A ONU News conversa com o ministro do Ambiente e da Transição Energética de Portugal. João Pedro Matos Fernandes já trabalhou no continente africano e está agora, portanto, neste grande fórum internacional, nesta Conferência de Ação Climática, o que Portugal traz para apresentar ao mundo. Bem-vindo a esta conversa. Muito obrigado pelo convite. Portanto, Portugal chega a esta Conferência numa posição privilegiada, não só por aquilo que já conseguiu, como em simultâneo com o compromisso que tem. Quando o secretário-geral diz que não venham para cá com palavras, venham mostrar o que fizerem, o que estão disponíveis para fazer, Portugal pontua aqui muito bem. Nós fomos o primeiro país do mundo a afirmar, já em 2016, que iríamos ser neutros em emissões carbónicas em 2050. Isso foi afirmado pelo nosso primeiro-ministro António Costa em Marrakech. Mas não fizemos só uma proclamação. Nós construímos um roteiro para a neutralidade carbónica até 2050, que tem sido, de facto, despertado muita curiosidade nos outros países, maiormente na própria Europa. E por isso nós estamos, de facto, na linha da frente desta transição. Há números que não deixam dúvidas. Quando no ano passado a Europa reduziu em 3% as suas emissões, Portugal reduziu em 9% as suas emissões e numa economia que até cresceu acima da média da zona euro. Isso quer dizer o quê? Nós temos tendencialmente, não posso deixar de dizer tendencialmente, uma economia cada vez mais hipocarbónica, isto é, menos consumidora de combustíveis fósseis e mais regeneradora de recursos. E, de facto, já temos 55% da eletricidade que consumimos é produzida a partir de fontes renováveis. Em março do ano passado batemos um recorde mundial, mais de 100% da eletricidade consumida ao longo do mês. Só as fontes renováveis bastaram para. Português fazemos uma grande aposta numa fonte renovável para produzir eletricidade, que é o solar, onde Portugal tem um potencial enorme e, objetivamente, ainda pouco para mostrar. O leilão que fizemos agora para atribuir 24 lotes de solar conseguimos um recorde do mundo. Conseguimos, de facto, produzir eletricidade a um preço que é um terço do preço do mercado hoje em Portugal. Ou seja, vamos ter não só uma produção de eletricidade altamente descarbonizada como a um preço muito mais económico para os consumidores. Mas, neste momento, a outra questão é a contribuição de Portugal para este fundo. Os países precisam de fundos para ajudar a mitigar os efeitos. Eu não tenho a mais pequena dúvida da necessidade de juntar estes mesmos fundos para ajudar países em menor grau de desenvolvimento. Portugal tem o feito com ajudas diretas a partir do próprio fundo ambiental. O fundo ambiental que existe em Portugal, criado por este governo e que resulta de receitas que vêm das taxas de carbono, ou seja, são os poluidores quem alimenta financeiramente o fundo ambiental, tem investido 2,5 milhões de euros para a cooperação em todos os países, em todos os PALOP e não só. Olha, países como a Tunísia também estão a anunciar disso. São 2,5 milhões que cada ano nós estamos a apoiar, com projetos vários. Olha, estive a semana passada em Cabo Verde e projetos no domínio da eficiência de água e da gestão dos resíduos estão aí a acontecer. Estive no dia 10 de junho em Moçambique, onde apoiamos, com 150 mil euros, um projeto de recuperação da grongosa, e onde vimos a aplicação de 400 mil euros financiados pelo fundo ambiental para, entre outras coisas, montar uma estação de tratamento de água para as vítimas daqueles que na beira sofreram com o furacão Idai, no bairro dos Six Miles. Existe agora uma estação de tratamento de água que leva água a 18 mil pessoas. Até que ponto é que se pode contar, efetivamente, com Portugal para esta contribuição fixa, muito bem determinada para os próximos anos? Portugal não deixará nunca de acompanhar aquilo que for a decisão da própria Europa aqui. Agora, estes 2,5 milhões de euros que nós estamos a aplicar, com custos de gestão baixíssimos, estão mesmo a ser aplicados em Angola, Moçambique, na Tunísia, como disse, na Guiné, em Cabo Verde, sem timor, em projetos concretos para combater as alterações climáticas. Por isso, repito, para a capacidade financeira que temos, em quatro anos deste governo, foram 10 milhões de euros que foram entregues diretamente a esses projetos. E projetos concretos que sei explicar, que sei medir e que sei avaliar o seu sucesso. Temos na Cplp vários países com um elemento comum, o oceano. Nesta questão, o que é que Portugal está a fazer neste momento, tendo em conta, enfim, a poluição ambiental, os oceanos e as consequências deste fenómeno? Vamos lá ver. Portugal está a fazer um contexto da Cplp, naturalmente ditado por quem lidera a Cplp, que não é Portugal. Eu acho que os países da Cplp são uma extraordinária amostra do mundo, porque temos países de grande dimensão, temos países de pequena dimensão, temos países em quatro continentes diferentes, temos países mais continentais, temos países arquipelágicos, ou seja, temos países onde chove muito, portanto, como é, países onde muito raramente chove, Cabo Verde. E, portanto, nós temos mesmo a possibilidade de utilizar a Cplp. Eu lancei este desafio a semana passada exatamente em Cabo Verde, que é quem está a liderar a Cplp. Nós temos a possibilidade de fazer da Cplp uma amostra daquilo que é o mundo, do ponto de vista climático e também de muitos outros pontos de vista. E, por isso, sentimos que vale a pena que, em matérias do clima e na generalidade das matérias ambientais, que a Cplp se afirme também como um fórum de discussão e de construção de soluções. Esta cimeira era bastante esperada. Acha que valeu a pena? Até que ponto é que acha que realmente valeu a pena juntar líderes aqui para discutir a situação climática? Vamos a ver. Esta cimeira valeu a pena. Já agora não é, certamente, uma coincidência de ser no dia desta cimeira que a Rússia finalmente se comprometeu com Paris. É uma grande economia, é uma enorme em crescimento e, por isso, é da maior importância que isso tivesse acontecido. Esta cimeira vale a pena porque vai crescendo o número de países já a afirmar querer ser deutro em carbono em 2050. Esta cimeira vale a pena por ser cada vez mais evidente que temos que taxar o carbono. Esta cimeira vale a pena porque são cada vez mais os países que percebem a relevância de, muito depressa, abandonar o carvão. E esta cimeira vale a pena porque fomos capazes de, pegando nos objectivos de Paris, tê-los divididos num conjunto de projetos mais concretos, desta forma também mais mensuráveis e mais passíveis poderem ser acompanhados. E porque é muito relevante que, no espaço como as Nações Unidas, estejamos aqui muito mais do que os governos. Os governos estão aqui em paridade com o comum da sociedade civil e o mundo empresarial. Já encontrei, aliás, aqui neste mesmo edifício vários responsáveis de várias empresas portuguesas, de empresas da energia, algumas do All & Gas, porque nós não iremos lá nunca por decreto. Os governos têm que se comprometer, obviamente. As metas não têm já nada para discutir. Os processos para nos fazer conduzir às metas têm, obviamente, que saber adaptar e invadir e ser invadidos para aquilo que é a vontade das empresas da sociedade civil. Esta cooperação e este tipo de colaboração multilateral, portanto, é cada vez mais evidenciado quando se fala na mitigação dos efeitos das mudanças climáticas, na transição energética. Esta experiência aqui de Nova Iorque, o que é que trouxe para Portugal esta colaboração do setor privado, do governo, da sociedade civil, neste objetivo comum? Vamos lá ver. Eu acho que todos os países, e Portugal entre eles, evidentemente aprenderam muito com aquilo que foi o multilateralismo do Acordo de Paris. Ele foi de uma grande relevância num tema central, como é, de facto, o impacto às alterações climáticas. É verdade que, desde então, exceção feita este último ano, e já explicarei porquê, as notícias para o mundo não foram boas. Enfim, a posição do Presidente Trump e da Administração dos Estados Unidos da América de alguma soberanceria, e estou a ser muito educado, relativamente ao Acordo de Paris, aquilo que aconteceu recentemente na Amazónia, aquilo que, antes disso, foram as manifestações do Gilles Jeanne em Paris, aparentemente a partir do imposto sobre o combustível, aquilo que foram também as fake news que puseram em causa a óbvia relação, mais que provada, a paciência entre aquilo que é a atividade humana e as alterações climáticas. Neste último ano, nestes últimos meses, o ativismo jovem virou um bocado esta página. Paris foi muito bom, tivemos um período de val, se quiser assim, e estamos, neste momento, num período de alta, porque as gerações mais jovens, que são quem vai decidir, os futuros funcionários das Nações Unidas, os futuros votantes, os futuros clientes da banca e do comércio, querem mesmo um mundo diferente, e estão disponíveis para assumir um compromisso diferente. E eu direi que essa é uma muito boa notícia para aquilo que são as decisões que os líderes têm que vir a tomar em breve. E o que é que têm falado, já para terminar, sobre a Conferência dos Oceanos? Sabemos que a parte do mar é que está diretamente ligada, mas pela parte ambiental. O que é que têm falado aqui os governos? A Conferência dos Oceanos que vai acontecer em Portugal em junho do próximo ano é, de facto, muito importante. Já agora é muito importante para Portugal, porque, de facto, sublinha bem o papel que Portugal tem aqui, esteve ao longo da história, mas não ficou agarrado aos navegantes de há 500 anos, e tem, de facto, muita ciência hoje daquilo que pode ser a conservação e a exploração dos recursos do mar, e é, de facto, indecementível a relevância ambiental que as matérias dos oceanos têm. Aliás, eu direi que essa é, sobretudo, até a principal componente dos oceanos. Devemos olhar para eles como um grande estabilizador do clima e um espaço onde temos que conservar e multiplicar a biodiversidade muito mais do que um território onde vamos buscar alguma coisa para o nosso bem-estar. Devemos mesmo saber respeitar os oceanos e, por isso, meses antes daquilo que vai ser também uma cópia muito importante para a biodiversidade, a Conferência dos Oceanos em Portugal, para além, obviamente, de ser uma forma de Portugal se mostrar no seu conjunto ao mundo, vai mesmo dar ao mundo a perceber o quão Portugal é relevante num pensar de políticas para os oceanos nos anos mais próximos. Muito obrigado por esta conversa. Obrigado, Alessa. Muito obrigado.